E um projeto da Assembleia Legislativa pretende obrigar os açougues e também os supermercados a dar mais informações para o consumidor sobre a carne vendida nos estabelecimentos. É que depois da operação carne fraca, muita gente ficou insegura. Seu Jesus gosta de saber o que está comprando. A carne então nem se fala, tem que ser de qualidade. Para poder saber se a gente está comendo um alimento adequado, aquilo que prevém bem a saúde e para ver se não tem nada de errado nele. Imagine então se todas as informações sobre a carne que estamos comprando ficassem expostas nos açougues. O Legislativo quer obrigar os estabelecimentos a fixarem local visível, nome, telefone, endereço, número da inspeção e outros dados de todas as carnes da vitrine. O projeto de lei ainda está em discussão. A medida também pretende ajudar quem compra a carne assim, embaladinha. É que desse jeito só dá para saber quando ela foi embalada e até quando pode ser consumida. Com a proposta, mais informações vão ter que ser disponibilizadas para o consumidor como a origem da carne. Para o cliente, quanto mais informação, melhor. Com certeza, pelo menos compra com segurança, né? Às vezes as pessoas pegam e não olham a data de validade, principalmente essas carnes embaladas que tem aí, né? Qualquer coisa que se consome em casa, com a família, você tem que saber a procedência, né? Seu Pedro, que é dono de açougue há quase 30 anos, acredita que o consumidor precisa mesmo ser exigente. O que não anda junto na hora de comprar carne? Preço e qualidade. Se é barato demais, não pode ter qualidade, né? O que o senhor orienta o consumidor, então, a fazer na hora de comprar carne? Ah, olhar a cor da carne, né? Olhar a embalagem não está violada, olhar a data da embalagem, né? Isso é importante. O consumidor ajuda muita gente nesse ponto de vista. O projeto continua em análise na Assembleia. Ainda não há prazo para que seja votado.